Não, você é burro cara, que loucura, como você é burro, que coisa absurda, isso aí que você disse é tudo burrice, burrice, eu não consigo gravar muito bem o que você falou, porque você fala de uma maneira burra, entendeu? Você é mais burro ainda do que parece, entendeu? Você é um ignorante.